Olá! Começa agora mais um em Fórmula 7. E nessa edição você vai ver. Biblioteca de Nildo Gomes de Soares reforça normas de biossegurança. No quadro Acontece na Cidade, saiba mais sobre o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E no fim dessa edição, atente para a nossa dica cultural. Tudo isso e muito mais, agora no Informa 7. Com o fim do formato de aulas síncronas e o retorno das aulas no campus da Unicet, o semestre de 2022.1 marca a volta da realização das provas presenciais para os alunos. Apesar dos cuidados que ainda devem ser tomados com relação à higienização e ao uso de máscaras, o formato nas instituições de ensino superior já está repensado e, desde fevereiro, alunos e professores se encontram presencialmente. Para quem iniciou as atividades estudantis durante a pandemia, esse cenário implica nas primeiras provas presenciais. Aqui na Unicet, as provas assumem dois direcionamentos. Apresentação de seminários ou provas escritas. Em ambas as abordagens, os alunos precisam dar o melhor de si para conseguirem boas notas e poderem equilibrar a média nas avaliações. Com relação à volta ao formato presencial, principalmente a parte das provas, eu acredito que isso seja até melhor para a gente. Por quê? Porque assim a gente pode focar mais naquilo, estudar, entendeu? E assim, com relação à online, eu acredito que tinha uma facilidade bem maior e, sendo presencial, vai ter um esforço a mais de cada aluno para realmente se dedicar e se dar melhor nessas provas. Após o retorno das aulas presenciais no Centro Universitário 7 de setembro, a Biblioteca Diplomata Ednildo Gomes de Soares mudou algumas regras no formato de funcionamento para manter a segurança dos leitores. Confira na matéria a seguir as novas normas de biossegurança aplicadas. Com o objetivo de manter o ambiente acadêmico seguro, uma das iniciativas adotadas pelo Centro Universitário 7 de setembro foi na mudança do empréstimo de livros na biblioteca. Antes, o aluno poderia localizar o livro no acervo virtual, retirar no acervo físico e fazer o empréstimo direto com o atendimento da biblioteca. Agora, para evitar a disseminação do coronavírus, a solicitação passou a ser por e-mail. Atualmente, o aluno tem todo o acesso ao acervo da biblioteca de forma remota e online, no site da Unicef. Ele pesquisa o livro que você quer, olha se está disponível, copia o título, a localização e manda para o e-mail da biblioteca. E a gente faz toda a separação do livro para que evite aglomeração e excesso de gente na biblioteca. A gente faz a devolução, faz toda a higienização do livro e deixa na quarentena por mais ou menos uma semana, para que volte ao acervo físico da biblioteca. O quadro Acontece na Cidade, dessa edição, apresenta o Centro Cultural Dragão do Mar. O espaço reúne locais de visitação, conhecimento e história do Ceará. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é um dos maiores e mais importantes espaços culturais do Brasil, além de ser um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. O complexo é gerido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará em parceria com o Instituto Dragão do Mar. São 14.500 metros quadrados com diversos espaços de diversão e pensamento. Com a pandemia da Covid-19, o Dragão do Mar ficou fechado por muitos meses. Com o avanço da vacinação, o Centro de Arte e Cultura tem retomado suas atividades gradualmente e hoje divide sua programação entre presencial e virtual, com atividades para todos os públicos. Estamos atualmente com as atividades presenciais acontecendo nos museus, no planetário, no teatro e com alguns eventos pontuais em outros diferentes espaços nossos. A gente tem tido programação para o público de todas as idades, infantil às vezes no teatro ou no planetário, no cinema principalmente para o público adulto. Está acontecendo ainda a programação virtual, então a gente tem atividades no momento presenciais, mas também nos nossos canais virtuais e o público tem acesso a diversos conteúdos, todos gratuitos e observando ainda os protocolos sanitários que de acordo com cada espaço são manter a máscara, apresentar o passaporte vacinal e observar o distanciamento. O Dragão do Mar dispõe de cinema, teatro, anfiteatro, planetário, museus, entre outros espaços. O Centro Cultural está localizado na Rua Dragão do Mar, número 81, na Praia de Iracema e fica aberto das 9h às 22h. Para consultar os horários de cada atração em específico, basta acessar o site www.dragãodomar.org.br O Parque Estadual do Rio Cocó é o maior parque natural em área urbana do Norte e Nordeste e o quarto da América Latina. O equipamento fica na Avenida Padre Antônio Tomás e é o maior fragmento verde da capital cearense, com uma área de aproximadamente 1.570 hectares. Mais conhecido como o Parque do Cocó, o espaço foi oficializado em 7 de junho de 2017 e recebe diversas programações aos fins de semana. Você pode participar das aulas de yoga, praticar dança, como as aulas de zumba, fazer um piquenique com familiares ou amigos e até arriscar nos esportes radicais, como o slackline ou o circuito de arvorismo. Aos domingos, parte da Avenida Padre Antônio Tomás é interditada pela fiscalização local, permitindo que ciclistas e pedestres usem as vias com segurança. Fique agora com a nossa dica cultural. Eu tenho duas dicas de filmes brasileiros muito bons, que é Aquários. Já tem um tempinho, acho que é de 2015, mas quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Conta a história de uma moça que mora num apartamento antigo e é pressionada para sair dali, para a demolição daquela edificação antiga, para dar espaço às novas edificações. E aí tem essa relação muito conturbada da construção civil e das pessoas que estão morando lá. Não teve nem curiosidade de saber o que era. Não. O outro é Bacurau, que é um filme muito bom também brasileiro, já mais recente, 2019. E é surpreendente em todos os momentos. Para mim, um dos melhores filmes que eu já assisti nos últimos anos. Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em dois minutos. O Informa 7 fica por aqui. Nos encontramos em breve com mais informações sobre o Centro Universitário 7 de setembro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho